Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Eu estou aqui em Alagoas do Nordeste, nesse local lindo, ensolarado, que está chovendo muito, para conversar com você sobre o cultivo de orquídeas. Se você for daqui da nossa região, do Nordeste, fica aqui comigo. Se você morar em qualquer outro lugar do país, você não sai, se inscreve aqui no canal. E não espera para ir até o final, não. Se inscreve logo, tá bom? Aqui a gente dá sempre uma dica de cultivo que vai caber direitinho aí, no seu jardim, em qualquer lugar onde você estiver. Se você estiver passando por algum problema, lembre-se, você não está só. Você não está só, você pode sempre contar comigo, tá bom? Daqui a pouco eu faço as considerações lá atrás. Eu trouxe vocês lá na frente, eu trouxe aqui vocês para o fundo do quintal, para vocês verem o fundo do quintal que a gente construiu, uma parte do fundo. E já terminamos, colocamos todas as plantas que gostam de muita luminosidade ali. Ali o sombrito é fraquinho mesmo, para aquelas plantas que gostam de muita luminosidade. Aí, o que foi que eu pensei? Aqui com os fundos, aí tem esse espaço aqui todinho, ó. Mas não está desocupado, porque tem uma bancada aqui atrás de mim, bem no meio. O que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima da minha cabeça, ó. Isso aqui é um caibro, que eu passei de um lado para o outro. Vai até lá. São sete metros. E ali eu coloquei as minhas valquirianas. Quer dizer, não só tenho essa, tenho outras. Mas essas aqui são aquelas valquirianas especiais. Aquelas que a gente quer dar um cultivo diferenciado, sabe? Uma rainha da canastra, uma trilabela vezes esterezinha. As melhores que eu tenho estão aqui, penduradas aqui. Aí, o que foi que eu pensei? Aproveitei e coloquei outro caibro aqui, ó. Como vocês podem ver, de um lado para o outro. São mais sete metros e até agora não tem nenhuma planta. Mas vai ficar lotado, porque provavelmente no sábado eu vou receber uma bomba. Aquela bomba atômica. Vou receber uma bomba grande, pesada, lotada. E eu não vou dizer nem de onde vem, nem o que. Mas não é só para mim, não. É para vocês também. Para aquela rifa. Algumas plantas que estão chegando aí no sábado, também vão para aquele nosso balaio, para aquela rifa. Temos uma rifa aí acontecendo, tá, gente? E aqui, ó, os fundos, ainda falta muita coisa, porque tudo é muito caro. Tem que ser aos pouquinhos mesmo, tá? Então, algumas dessas plantas que estão chegando, eu não vou falar nomes, não vou falar quantidades. Será tudo uma surpresa. Algumas delas vão para o nosso balaio, para essa rifa que a gente está fazendo aqui. Dezoito plantas, mais dois adubos. Serão dois ganhadores. É uma rifa bombástica. Entre em contato comigo aqui pelo número de WhatsApp. Ai, que era... Ah, tá, tá aqui. Chialim, uma das plantas mais cheirosas do planeta. Tem um número do WhatsApp aqui embaixo, para que você entre em contato comigo para comprar a rifa. É só você me pedir, eu mando para você a foto da cartela atualizada. Você escolhe seus números, faz o pagamento, já está concorrendo. Serão dezoito plantas, mais dois adubos. Dois ganhadores. Cada ganhador ganha nove plantas. E um adubo. Ok? Chegamos para o nosso vídeo. Demorou, Adriano, demorou. Gente, não parou de chover um só minuto aqui no Nordeste. Já tem cinco dias que eu não gravo. E eu vou acelerar, porque, ó, está esse raiozinho de sol. Mas, de repente, vem aquela chuva e eu não quero ficar sem gravar. Até porque eu tenho que atualizar você aqui agora, porque no sábado o vídeo é bombástico. Você não pode perder. Aquele vídeo que todo mundo, sabe? Aquela emoção, aquela sensação que todo mundo gostaria de ter em se tratando de orquídeas. Mas vai ficar para o sábado. Não vou dar nem dica, nem spoiler do que se trata, tá bom? Então, vamos para os nossos assuntos. Ai, meu Deus. O título do vídeo aí sugere morrendo orquídeas. Muita gente. Gente, é muita mensagem. Minha orquídea morreu. Minha orquídea está morrendo. Minha orquídea morreu. Minha orquídea está morrendo. Gente, é muito. E, assim, vamos fazer essas considerações, sim, daqui a pouquinho, tá? Regas Maria de Lourdes. Olha, nesse período de chuva, assim, a rega é uma faca de dois gumes. Gente, porque cada pessoa tem um tipo de cultivo. Aqui, por exemplo, no meu caso, todas as minhas plantas ficam daqui até lá. Não existe lona plástica, nem tela transparente. O meu quintal é completamente coberto com sombrite. Então, molha mesmo. Então, a rega, para mim, é diferente da rega para você. Se a sua casa, se as suas orquídeas estão nesse ambiente, assim, descoberto, sem essa proteção plástica, Então, a rega é, choveu, não precisa molhar de jeito nenhum. Mas, se for no verão, as suas plantas que estão na madeira, você pode molhar até todos os dias. E aqui, a planta que está no vaso, no cachepô, você não molha. Você molha duas vezes por semana, tá bom? O maior é esse aqui, o nosso assunto. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Por incrível que pareça, o número de, assim, o causador maior, a morte de orquídeas, é justamente a rega. O pessoal mata muito a orquídea por conta da rega mesmo, por incrível que pareça. Não é fungo, não é coxonilha, não é, não, é apodrecimento por conta da rega. O problema maior, sem dúvida nenhuma, é a rega, tá? Cortar. Pois é, a Débora Cristina, ela comprou, está lá com uma dúvida na planta dela, querendo plantar. Se é, já comprou a planta entorceirada, é necessário fazer o corte. Olha, isso daí é uma coisa, assim, muito particular sua, tá? É particular de cada uma. Se você, por exemplo, comprou uma planta, como essa daqui, que eu ia mostrar a floração daqui a pouquinho, ó. Essa coisa linda. Isso aqui é um híbrido de braçávola, uma Maikai Mayumi. Você comprou esta planta aqui. Adriano, o que é que eu faço? Eu vou colocar essa planta na madeira, vou colocar ela no vaso. A planta é sua, você é quem vai decidir o que você tem que fazer com ela. Eu preciso cortar a minha planta. Você só deve cortar a sua planta se você quer dividir. Isso não é uma regra, não, tá? Do jeito que ela está aqui e ela vai... Nós vamos fazer um replantezinho também, ó. Está quebrando o vaso. Então, eu não preciso cortar. Você comprou a sua planta, você não precisa. Não é obrigatório, não. Na hora do replante, você só precisa tirar ela do vaso e onde está e colocar ela no cultivo novo. Seja na madeira ou no vaso ou no cachepô. O corte da planta não é uma regra, não, tá? Só se você quiser dividir e fazer duas. Mas o conselho que eu dou sempre é para que você não corte as suas plantas. Porque quanto mais entorcerada, mais floração vem aí. Se você gosta mesmo de ver flor de orquídea, então o legal é que você não corte sua planta. Evita até que entre um fungozinho nela, ok? Não corta, não. Não há necessidade disso, não. Mas a minha colega pediu um corte. Você vai lá, compra uma outra planta e presenteia a sua colega. É melhor do que cortar a sua. Ok? Então, vamos para o nosso... Tá. Vamos para o nosso tema. O que é que acontece? A nossa colega comprou um Arly Oliveira. Comprou um Fred Carquiara e perguntou para mim. E eu caso direitinho com o tema do nosso vídeo. Ela comprou uma planta, uma Fred Carquiara, aquele cataceto. O Fred Carquiara, aquele da flor preta. E está lá na dúvida se como é que faz o replante. Se eu... Já que é um cataceto, eu vou dar a ela o mesmo cultivo de todos os catacetos. Olha o dedinho. De forma alguma. E nós já conversamos a respeito disso aqui em outros vídeos. Ok? O que é que acontece? O Fred Carquiara, ele não é considerado... Não podemos considerar. É um cataceto. Mas o cultivo dele não vai nunca ser igual ao cultivo de todos os outros catacetos. Que loucura, Adriano. Pois é. Vamos lá. Se você tem um cataceto cerno, um cataceto macrocarpo, um cataceto normal destes por aí, você pode dar para ele o cultivo que você quiser. Esse daqui é um fimbriato. Que está cultivado, e eu tenho ele na madeira, já mostrei aqui. E ele está cultivado no vaso, com brita, carvão, tem algumas cascas de negócio do mar aqui. Enfim, está cultivado no vaso e eu só molho essa planta duas vezes por semana. Entendeu? É um cataceto normal como outro qualquer. Se está cultivado no vaso, poderia ser num cachepô. Mas também eu tenho esse meio macrocarpo, que eu só precisei... Esse bulbo aqui de trás, eu só encostei ele na madeira. E ele me deu essa planta... Ele se transformou nessa planta linda. Completamente enraizado. E ele já floresceu. Eu já mostrei ele florido. Isso aqui foi aquela queimadura de sol que eu falei após a remoção da árvore. Mas ele se recupera. Então, está aqui. Mas o cataceto frede carquiara, você jamais, nunca vai poder colocar ele nesta madeira. Apesar de ser um cataceto. Que loucura. Mas que loucura é essa, Adriano? Se esse cataceto macrocarpo e outros catacetos podem ficar... Aceitam todo tipo de cultivo. Por que é que o frede carquiara não aceita? Porque o frede carquiara, ele é um híbrido. Envolvendo várias plantas de diferentes exigências. Entendeu? Ali vai mórmodes. Ali vai... Deixa eu ver como é o nome dela. Arlicorrea. Vai clovésia. Vai mórmodes. Vai cataceto. Aquilo ali é um híbrido. Envolvendo várias espécies. Quando você tem uma planta que tem várias espécies naquele cruzamento, você tem que... E eu vi falando isso aqui o tempo todo. Quando você comprar uma planta, veja quais são os pais. O que foi usado para fazer aquela planta. Entendeu? Por exemplo, eu comprei essa planta aqui ano passado. No final do ano passado. Essa daqui é um híbrido. Um híbrido envolvendo granulosa com arpófila. São duas plantas que têm um nível de exigência em relação a rega e umidade parecidos. Então, eu não preciso me preocupar. O cultivo que eu dou para granulosa e que eu dou para arpófila são praticamente os mesmos. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar essa planta. Já que elas têm um nível de exigência em relação a rega, em relação a luminosidade parecidos. Então, eu não tenho que me preocupar. Eu vou só repetir. O cuidado que eu dou para granulosa, eu vou dar para essa planta aqui. Entendeu? Coloquei ela na madeira, coloquei um pouco de esfagno e ponto final. Não tenho essa preocupação. E se tratando do Fred Carquiara, é um pouco diferente. Por quê? Porque é uma planta, como ele é um cruzamento, e as plantas que foram usadas para fazer o Fred Carquiara têm exigências diferentes. Então, você tem que atentar para isso. Pega esse Fred Carquiara. Veja quais foram as plantas que foram usadas para fazer essa planta aí. Estuda o cultivo de todas elas, para você fazer um meio termo. Por exemplo, se você pegar o Fred Carquiara e colocar ele na madeira, ele não vai. Por quê? Porque ele vai desidratar muito fácil. Porque ele tem um nível de exigência altíssimo em relação à umidade. E se eu colocar ela na madeira e colocar muitos esfagno, não vai dar certo também. Entendeu? Então, o legal, querida, se você comprou o seu Fred Carquiara, eu comprei um para mim agora. Eu não tenho aqui. Porque eu já tive um em Matei. Aqui é Nordeste, é muito quente e eu não dei para ele o cultivo certo. Mas eu acabei de comprar um ao meu amigo, ao Rogério. Ele partiu a planta dele lá e a minha está lá com ele. Vai vir para cá, nós vamos fazer o cultivo e eu vou mostrar exatamente o substrato que eu vou usar para plantar o Fred Carquiara. Mas, meu amor, se você comprou o seu Fred Carquiara, se você está aí com ele agora, provavelmente ele veio em dois cultivos. Ele veio envolvido, as raízes, em bastante esfagno ou então ele está no substrato moidinho, tipo zero. Palha de arroz, macadâmia, casca de pinos, tudo bem trituradinho. Mas você não vai dar esse cultivo para ele, tá bom? Eu sugiro que você coloque essa planta num vaso plástico e você coloque brita número um. Aí, do mesmo tamanho da brita, você coloca carvão, casca de pinos. Isopor e você coloca assim, tipo 10% daquele substrato. O equivalente a 10% de musgo para reter a umidade. Planta esse Fred Carquiara e vai molhando duas vezes por semana e vai observando. Uma forma de você observar se a planta está indo bem ou não em se tratando do Fred Carquiara é aqui mesmo no bulbo, tá? Toda semana você vai observando. Se você vê que ele está enrugando, é porque ele está precisando de mais umidade, ok? Do contrário, você mantém essa rega de duas vezes por semana, mas faz esse substrato aí por enquanto, até que o meu venha e eu faça aqui ao vivo. Para você ver. Mas é brita, casca de macadâmia, casca de pinos e o esfagno é importantíssimo. Rega duas vezes por semana e adubação toda semana, ok? E vai dar certo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Queria mostrar. Aí agora que a gente já falou, já deu essa dica. Ah tá, deixa eu falar só uma coisa. Aí você diz assim, eu comprei o Fred Carquiara, ele veio no vaso plástico e ele veio envolvido no musgo e eu não posso repetir aquele cultivo que veio para mim, que eu comprei na flor. Não, não pode. Porque você tem que lembrar que quando você comprou esta planta, esta planta foi cultivada lá no orquidário profissional. Todas as vezes que você comprar uma planta na exposição ou numa loja ou num lugar, atenta para isso. Esta planta, para chegar na sua casa, ela ficou lá naquela estufa aproximadamente 4 ou 5 anos. Então, ela recebeu um tipo de cultivo lá que você não vai poder dar na sua casa. Por quê? Porque aquelas estufas são cobertas, a rega lá é controlada mesmo. Elas recebem aquilo naquele, uma vez por semana, exatamente na mesma hora e a mesma quantidade de água. Entendeu? E a adubação do mesmo jeito. Então, você nunca vai dar à sua planta o cultivo que ela recebia lá. Vai ser diferente. Então, você vai ter que adaptar esta sua realidade na planta. O que é que vai acontecer? Se ela foi plantada lá, num musgo, e estou completamente envolvida num musgo, porque ela é uma planta exigente em relação à umidade. Se você trouxer esta planta para a sua casa, você não vai conseguir controlar a rega. Está entendendo? Então, é melhor que você tire aquele musgo e você dê o seu substrato, porque você sabe que aquela água que vai bater ali, ela vai em algum momento descer. Não vai ficar parada como no esfagno. Lá nas estufas, provavelmente, o Fred Carquiara só recebe água uma vez a cada dez dias. É verdade, sim. Tá bom? Cuidado com isso daí. Tire esse substrato, coloque o seu, que vai ser melhor. E observa a sua planta. Com isso, tratando de uma planta envolvendo cataceto, é uma planta exigente em relação à luminosidade. Você trouxe ela da estufa. Coloca ela aqui, ó, nesta luminosidade de 80, 70. Aí, à medida que o tempo for passando, você vai trazendo ela para a luminosidade, até você chegar numa luminosidade de 50. Não traz ela e bota logo ela no 50, não. Ela vai sentir, tá bom? Coloca ela aqui um pouquinho na sombra e, à medida que os dias forem passando, você vai trazendo ela para a luminosidade. Ela vai se adaptar, que é uma beleza. Ok. Aí, agora, pra gente finalizar, deixa eu mostrar essa coisa linda. Eu mostrei a minha Maikai Mayumi, agora, no início do vídeo, pra dar o exemplo do corte da planta da moça, que eu espero que ela não corte. Queria trazer pra vocês também essa coisa lindíssima aqui, olha. Ai, deixa eu vir pra cá pra mostrar. Tá? Muito bonita. E tá pesada, eu tô tremendo, porque ela tá pesada. Deixa eu passar uma pórtea, uma pórtea baronesa. Muito bonita. Lilás, e ela tá meio murcha, assim, porque ela tomou água, viu? Essa planta tomou água e não foi pouco. Eu comprei essa planta no orquidário da tribo, lá no Paraná. Ali em Foz do Iguaçu, por ali, tem um orquidário da tribo. Essa planta foi comprada lá. Era uma planta, já veio florida, óbvio, mas eu coloquei ela nesse cachepô. E ela saiu aqui pela lateral e saiu aqui pelos fundos. Vocês já viram essa planta florida lá na outra casa. E agora ela está florescendo comigo novamente. Muito linda, muito bonita. E ela tem um cheiro suave, tá? Ela se parece com... tem um cheiro de rosa. Aquela rosa de jardim. Muito bonita. Por fim, eu queria mostrar pra vocês um híbrido muito lindo envolvendo... Ai, deixa eu botar aqui o... Violácea. Também já mostrei essa planta aqui pra vocês. Uma planta muito linda, entorcerada. Na minha mudança pra cá, algumas plantas quebraram, tá? Mas como vocês podem ver, ela continua mandando energia daqui pra planta. Tanto é que ela só começou a amarelar agora, ó. Adriana, você não cortou? Não cortei, porque tem energia suficiente aqui e ela está mandando pra planta. Quebrou essa daqui. Mas isso é super normal. Mudança, sempre a quebra-prato, né? Aí, essa planta foi colocada aqui na madeira só. Como vocês podem ver, ó, não tem nem esfagno. Ela só foi grudada aqui, entorcerou. Ficou uma planta linda. Já floresceu outras vezes. Eu já mostrei ela aqui pra vocês. E agora tá aqui, ó. Isso é uma pleníssima floração. Muito linda. Uma foto, pronto. Olha pra isso. Olha este labelo. Que coisa linda. Muito bonitinha. Florífera. Mentira, vocês não viram. Vocês estão lembrados que eu falei que a minha lagartixa... Ah, é um híbrido. Quem tá aqui comigo há muito tempo. Um híbrido envolvendo violácea. Tava lá com os botões lindos. E as lagartixas comeram o botão com tudo no chino. Não esperou nem abrir. Foi essa mocinha aqui. Aí, agora, seis meses depois, ela está florescendo novamente. Deixa eu ver se tem mais uma frentezinha aqui, ó. Então, ela volta daqui uns dias, quando ela florescer. Muito bonita. E não tem cheiro nenhum. E já tá aberta há alguns dias, tá? Uma coisa linda. Tá assim de planta florida aqui. E eu, sem poder mostrar, por conta das chufas. Mas, agora, vocês já viram. Híbrido envolvendo catilhar violácea. É muito bonito. A nossa porta é a baronesa. E a nossa maicai maiume. Pronto. Três plantas lindas. Querida, eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação do Fred Carquiara. É uma planta exigente em relação à umidade. Mas, não pode ficar molhada demais. Porque ela apodrece em uma velocidade que você não queira imaginar. Então, não tira esses fagos no completo. Coloca um substrato onde a água escoe melhor. Aí, aquele musgo pouquinho que está ali dentro vai garantir umidade pra essa planta. Tá bom? Gente, eu tava morrendo de saudade. Foram cinco dias sem gravar. Muita chuva. Parou agora um minutinho. E, ó. O sol tá fraquinho. Mas, deu pra mim gravar esse vídeo e deixar vocês atualizados o que está acontecendo. No sábado, eu vou voltar aqui com esta bomba maravilhosa. Essa novidade. E vocês vão abrir junto comigo. E a gente vai fazer um vídeo bombástico. Tomara que não esteja chovendo, tá? Porque, senão, vai ser lá dentro de casa, como foi o outro. Gostaria de falar pra vocês que senti muita falta, mas eu estava o tempo todo pensando em vocês. O tempo inteiro. E aquele lance que eu falei em outras vezes, eu vou repetir aqui novamente. Você não está só. Tem um número de WhatsApp aqui. Se você quiser falar comigo, se for alguma coisa urgente. Você, como o caso da Aparecida, que mandou umas fotos pra mim em relação àquelas folhas pretas. Ela mandou as fotos. Era fungo mesmo, tá? Então, assim, se você pretende fazer alguma coisa no seu orquidário, algum replante, alguma, sabe? Seja lá o que for, alguma doença que esteja acontecendo, não faz nada só. Entra em contato comigo. Tem um número de WhatsApp. Se eu demorar pra responder, é porque eu tenho um trabalho que toma muito o meu tempo. Mas eu sempre respondo, tá bom? E entra em contato comigo. Tem um número de WhatsApp pra que a gente compre aquela rifa. Precisamos vender a rifa. O prêmio é maravilhoso. Tá ok? E reforçando, você não está só. Conta sempre comigo. Um beijão e fiquem todos com Deus.